É de manhã. A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X! X! Ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Ted na minha cama. Esse é o Ted na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Ted Escolinha. Eu sei onde ele está. Ah, olá. Mamãe, nós sabemos onde o Ted Escolinha está. Sim. Está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia. São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde para mim. Laranja para mim. Morango vermelho para mim. E o do George é... Azul. Que delícia. Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris. A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim. Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não. Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá. Ei! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, para onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! George está fingindo que a bola saltitante é a lua. Eu estou brincando com essa bola. Au! O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da peste. Parece divertido. Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai. Não é nada sério. Mas o espaço é sério, Peppa. E existem foguetes de verdade que vão à lua. O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua. Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa. Nós não vamos à lua. Nós vamos ao museu, Peppa. Tudo bem. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha. Cinco ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à lua. Ah, Dona Coelha, nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui, para uma viagem à lua. O Sr. Coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Peraí, é faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. Cinco, quatro, três, dois, um. Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio. Oh, muito bem, Edmund. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmund sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O macaco vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outras histórias. O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja. Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O Maravilhoso Mundo do Concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. A areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. O Papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, Mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca. O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do Papai Pig. Senhor Touro, Senhor Coelho, Senhor Pônei e o Senhor Zedra. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Goal! O senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente com dona lama. Ah, olá, senhora vande acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovôcão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa vande acampar. Perigo. Perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Pig? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovô Pig tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para a Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pique. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Neville vai nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pique vieram para o jantar. Olá. Olá. Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pique. Mas vá em silêncio. Vovó Pique. Vovó Pique. Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Peppa. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovó Pique estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pique. O que acontece depois na historinha? Vovó Pique levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pique. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pique, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delphine pode vir nos visitar. Ah, que bom! A Delphine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delphine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O trem do Delphine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delphine. Delphine! Bonjour. A Delphine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delphine? Sim. A Delphine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delphine. Eu voltarei para buscar você amanhã e à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delphine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, ui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, a Delphine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Ui ou não? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delphine. Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado. Eu fico surpreso que ele ainda flutue. Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo depois que esse barco lata velha for parar no fundo do rio. O vovô cão é o melhor amigo do vovô Pig. Há todo o vapor! Adeus! Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão! Sim, sim, capitão! Apole, papagaio, repete tudo o que é dito. George, este a bandeira! George, este a bandeira! Peppa, toque o sino! Peppa, toque o sino! Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor? Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora, Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Toque o sino! Tire o neme! Está bem, capitão Peppa! Para cima e para baixo! A capitão Peppa é um pouco bandona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa! O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô! Está preso! Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. Bebê, papão! O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovô Pig falando! Alô? 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 Capitão Pig levou o meu tesouro. Vocês sabem que o capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Pig. Ah, vovô Pig! O meu jogo é se esconder do capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O vovô Pig e a polipapagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, galeão preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! E ao cocô! Olhem aí! Colete e salva-vidas! No barco do vovô Cão, todas as crianças devem usar colete e salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig. Ah, obrigado, vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o amor! Sim, sim, a rata de áncora! Nós somos os pirais, vivemos neste mar. Procurando o emprego, Me juntos vamos achar. É revista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig. Jogo é conseguir pegar o tesouro sem ser capturado. Conviva aos pirais! Mamãe! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond, elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia! Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Vum, vum! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Vum, vum! Depois nós tapamos. Vum, vum! E a estrada está consertada. Viva! 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 A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Viva! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Ah, o Sr. Touro de novo está quebrado. Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Oh, oh! Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu! Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora! Olá, Sr. Danny! Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor! É! Olá, vendedoras! Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor! Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar a próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É! Olá, vendedoras! Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por mil milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai Pino veio buscar a pé para a Suzy. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Ah! Incêndio! Incêndio! Corpo de bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, Papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do Papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segure em ferro. Êêêê! 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 Incêndio! Incêndio! Tindão! É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. Ah, a Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem. E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm. Boa ideia, Papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, Papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espagueti. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, Papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, Papai. Corraço. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai! Eu consegui! Agora podemos ter o piquenique. O George quer ir ao escorrega. Tudo bem, vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham! Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem. Custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe! Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa. Não tem nenhuma chance. O quê? É impossível. Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe! Um urso gigante! É grande demais. Não, não é! O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega. Hum, é um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa um real. Por favor. O George não tem mais medo de altura. Ah, é um pouco alto, não é? Ah, eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o papai Pig. Ah, tudo bem. Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Café da manhã, Goldie. Mamãe Pig está alimentando a peixinha Goldie. Mamãe, a Goldie não está comendo. Ah, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a doutora Hamster. Doutora Hamster, veterinária falando. Olá, doutora Hamster. A peixinha Goldie não está comendo. E ela parece triste. Ah, então é melhor você trazer a Goldie para que eu possa ver. Ah, o papai levou o carro. Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus. Ah, que bom. Essa é a parada de ônibus. Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas. E que horas são? 10 horas. Quantas passagens? Uma para mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segurem firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Muuu! Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, Senhor Touro. Vamos levar a Goldie à veterinária. Ah, puxa! Está se sentindo mal, Goldie? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro. Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Quatro passagens para o supermercado, por favor. Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e vovó Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom. A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Vovó Pig! Vovó Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico. Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Peppa, essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhocas torta. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Piggy! Nós podemos achar mais minhocas tortas para sua filha de adubo? Eu vou voltar. Depressa, Suzy. Para pegar você mais tarde. George, Richard, a enfermeira Suzy está aqui. E a enfermeira Suzy diz, essa não é a terra do senhor dinossauro. É um hospital. E um hospital tem que ser limpo e arrumado. O quarto não é mais a terra do dinossauro. É um hospital. Eu sou uma importante médica. Bem, esse dinossauro parece doente. Eu concordo, doutora. Ele está com uma cor meio verde de doente. Ele deve ir para a cama. Esse dinossauro está com uma cor meio estranha. Está parecendo doente. Sim, doutora. Ele tem que ir para a cama também. Dinossauro. Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital. Agora é uma estação de trem. Não, não. Nada disso. Não tem nenhum trem na Terra das Fadas. Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas. Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas. Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três. E nós queremos brincar de hospital e fadas. Eu estou vendo que a chuva parou. E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora. Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos. E nós temos brincadeiras de meninas grandes. Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças de lama! Terra dos Fadas, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos, na frente de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piquenique. Olhem! São os patos. Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, senhora pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô pata. Vovô pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente, dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, senhor batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não tem pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o senhor batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável! E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo. E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o senhor batata. É de manhã. É hora do show do senhor batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o senhor batata! Nós mandamos alguns desenhos para o senhor batata, em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Sim, depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovôcão. Ouve, ouve! Olá, vovôcão! O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor. O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida. Miau, aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo ao morro lentamente. O trem vai crescendo rapidamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora, eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar. Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Eu ia pular corda, cantar, 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 cant